Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Um amigo escreveu me perguntando se eu não tenho notícia boa para dar. Infelizmente, não. Eu acho, eu penso que nenhum canal sério hoje tem notícias boas para dar. É claro, eu adoraria vir aqui todos os dias para dar notícias maravilhosas. Porém, não é o caso. Vejam o que está acontecendo em todos os quadrantes da Terra. Confusão, discórdia, ódio, guerras. Não preciso falar da peste, não é mesmo? Passaportes e assim por diante. O mundo está realmente caótico. Para piorar a situação, a questão da Ucrânia que pode descambar numa grande guerra, logo mais ali na frente. Em relação à Ucrânia, o Pentágono informou ontem, quinta-feira, que colocou 8.500 soldados em alerta máximo ante um possível destacamento para o leste europeu. Os 8.500 soldados, diz a Reuter, fazem parte de equipes de combate e unidades de infantaria. O porta-voz do Pentágono, John Kirp, explicou que as tropas incluem a 82ª Divisão Aerotransportada e o 18º Corpo Aerotransportado das Forças Armadas dos Estados Unidos. As tropas estão em alerta máximo devido à ameaça latente de invasão da Rússia à Ucrânia, explicou o Pentágono. As tropas incluem, portanto, gente bastante especializada em combates pesados. Bem, outra notícia que merece destaque hoje, diz respeito à União Europeia fornecer gás à Ucrânia. Uma matéria também da Reuters, intitulada União Europeia negocia forma de garantir abastecimento de energia à Ucrânia em plena atenção com a Rússia, informa que a União Europeia está buscando alternativas para que a Ucrânia não fique sem gás, que é todo ele procedente da Rússia. Bem, a questão é bastante complexa. A Ucrânia recebe o gás da Rússia e, através de gasodutos que partem da Ucrânia, chega esse gás até a Europa, ou pelo menos ia até a Europa. A alternativa da Rússia para não fornecer mais gás à Ucrânia como intermediária do gás para a Europa é o Nord Stream 1 e 2, que liga São Petersburgo à Alemanha diretamente, são canais submersos marinos. Bem, a questão é que, no momento, a Ucrânia ainda precisa do gás russo, claro. Não obstante, a Ucrânia foi levada pela própria União Europeia, pela OTAN e pelos Estados Unidos a um conflito com a Rússia. E aí seria natural supor que a Rússia cortasse o gás da Ucrânia. Então, no que pensou a União Europeia? Pensou em algo como fluxo reverso. É, a capacidade de reverter o sentido do gás. O gás que ia da Ucrânia para a Europa pode agora ir da Europa para a Ucrânia. Isso seria feito na Eslováquia, que é um país estratégico para a distribuição do gás para toda a Europa. Lá existem reservas de gás que poderiam voltar para a Ucrânia, deixando esta abastecida mesmo durante um conflito militar com a Rússia. Bem, a questão é saber se a União Europeia conseguirá, através de um acordo com o Catar, suprir a demanda de gás não só da Ucrânia, como de toda a Europa em caso de conflito com a Rússia. Pode até ser, porém seria um gás infinitamente mais caro. Mas a questão é a seguinte, a União Europeia está tranquilizando a Ucrânia de que em caso de conflito, esta não ficaria desabastecida. Porém, não diz quanto tempo duraria o conflito. E também não pode garantir se, uma vez eliminado o conflito, a Rússia continuaria vendendo gás para a Ucrânia. E se o fizesse, a que preço? Nada disso é respondido pela União Europeia. O que indica, em primeiro lugar, que a Ucrânia, coitadinha, está servindo de bode expiatório. É, colocaram a Ucrânia na sala para que alguma coisa ou alguém resolva o problema. É, colocaram o bode na sala para que ele seja retirado de algum modo. A Ucrânia está sendo usada, manipulada, para que a União Europeia atinja ou derruba Vladimir Putin e que para os Estados Unidos, e para que os Estados Unidos, tenham uma cortina de fumaça que esconda os problemas internos daquele país que está sofrendo com altíssima inflação, uma possível derrocada da economia e muito desabastecimento, principalmente no nordeste do país, onde é mais frio. Eu já falei sobre isso, Biden precisa de uma guerra a todo custo, porque tem muita coisa que não pode ser revelada, principalmente agora, em tempos de eleição de meio de mandato. Bem, outra notícia importante do dia diz respeito a uma conversa que Biden teve ontem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na conversa, Biden teria dito ao presidente ucraniano para preparar o seu país para uma invasão certa da Rússia à Ucrânia. Ele disse a Zelensky que uma invasão é praticamente certa e, portanto, para que o presidente prepare-se para um impacto e também para ser saqueado pela Rússia. Ou seja, segundo Biden, Kiev seria saqueada ou esmagada pela Rússia. Isso, quem informou, foi a CNN, que sempre esteve ao lado de Biden, principalmente na campanha contra Donald Trump. A CNN, aliás, deu essa informação porque recebeu a mesma de um alto funcionário do governo ucraniano, que disse à CNN que a conversa foi muito ruim, foi muito ríspida. E, claro, entende-se, eu já comento sobre isso. O Pentágono e a porta-voz da Casa Branca apressaram-se em desmentir esta suposta conversa. Isso não é verdade. O presidente Biden disse, que há, disse apenas, que há uma possibilidade distinta de que os russos possam invadir a Ucrânia em fevereiro. Ele já disse isso publicamente e estamos alertando sobre isso há meses. Há relatos de algo mais ou menos diferente do que isso, porém, são completamente falsos, escreveu um auxiliar da porta-voz da Casa Branca, Jean Psac. Bem, a questão é a seguinte. Por que Joe Biden avisaria Zelensky que a capital da Ucrânia seria invadida pela Rússia? Para criar terror? Para criar um clima de desespero? Ora, o presidente da Ucrânia deve estar, em algum momento, preocupado, sim, com a invasão da Rússia. Porém, todo o aparato militar que tem recebido, tanto da União Europeia, ou melhor dizendo, do Reino Unido, quanto dos Estados Unidos, lhe assegurariam, sim, alguma resistência. Porém, mais do que isso, Zelensky estaria hoje se apoiando nas promessas de Joe Biden de defender a Ucrânia com unhas e dentes. Mas aí vem a questão. Defender quando? Depois que a Ucrânia for completamente invadida, completamente tomada pela Rússia? Essa é a questão. Parece que foi um ato, mais um ato abilolado de Biden. Imagine você, pacato cidadão, recebendo um telefonema de uma autoridade do governo, dizendo o seguinte, olha, nós estamos aqui te protegendo, porém, a sua casa será invadida, ok? Por uma horda de bandidos. E você terá, claro, todos os seus bens roubados. E desliga o telefone. Ora, mas o Estado não está aí para me defender? Já que o Estado tem informações privilegiadas de que a minha casa será invadida, não seria melhor antes tomar uma atitude de dissuasão, ao invés de deixar que a minha casa seja invadida? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Segundo motivo pelo qual nos leva a crer que, sim, a pobre Ucrânia está sendo usada de maneira desumana pelos Estados Unidos de Biden. Eles querem, sim, que a Rússia invada a Ucrânia. Esses 8.500 soldados de elite dos Estados Unidos ainda não partiram para o continente europeu e provavelmente nem partam, a menos que a Rússia invada a Ucrânia, tire Zelensky do poder, assuma o controle em Kiev, para depois, então, os soldados se deslocarem para lá. Tudo isso é um teatro. Porque, claro, os Estados Unidos estão dando mostras e mais mostras de que querem, sim, uma guerra. Eu disse ontem, nessa história, quem perde mesmo é o marisco. Na luta entre o rochedo e o mar, quem se dá mal é o marisco. E o marisco, nessa história, é a própria Ucrânia. São esses os homens que estão no controle das nações hoje. Gente, como Joe Biden, ele não é o único. Ele é o mais abilolado, evidentemente. Porém, não é o único. Mas fica, então, a pergunta. Biden ligou mesmo para Zelensky, dizendo que você será esmagado? Responda quem souber. Outra notícia que merece destaque, muito interessante. Para lá de interessante, por assim dizer. Os amigos certamente não ouviram falar do Instituto Kiel para estudos econômicos mundiais. Bem, é um tink-tank fundado na Alemanha em 1914 para acompanhar a economia mundial. A Bloomberg News deu ontem destaque a um estudo realizado por esse instituto pelo pesquisador, o senhor Michael Bayerlein, no qual aponta que países como Estados Unidos, Israel, Grã-Bretanha e Brasil, entre outras ações, cujos governos são, abre aspas, populistas, lidaram mal com a pandemia Covid-19 em 2020 e, por conta do populismo, causaram mortes desnecessárias às suas populações. O excesso de mortalidade, diz o estudo, o número de mortes além do que poderia ser esperado sem a pandemia foi mais que o dobro, em média, nos países governados por populistas, como o Brasil, por exemplo, segundo o estudo. A principal razão para a diferença entre países governados por tecnocratas ou não populistas e populistas foi a mortalidade cidadã, medida que foi usada através ou a partir de dados do Google sobre o número de pessoas em lugares como supermercados ou parques. Era maior em países populistas com taxa de infecções semelhantes, mostrou o estudo. O excesso de mortalidade foi de 18% em países populistas e apenas 8% em países não populistas. Para fins do estudo, 11 governos foram classificados como populistas, entre eles, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Brasil, mas a lista tem também Eslováquia, República Tcheca, Hungria, Índia, México, Israel e Turquia. Esses países eram menos propensos a implementar políticas impopulares para verificar a propagação da pandemia como restrições de contato, segundo autores. Bem, a reportagem é ainda longa e de dar uma certa náusea, mas o que está colocada aqui na matéria, ou melhor, na pesquisa do que é um instituto, é que governos que atenderam os anseios populares foram responsáveis por um maior número de mortes. Portanto, os populistas é que complicaram a vida dos cidadãos. É, sim, um ataque direto ao presidente Bolsonaro, que estará participando de um pleito eleitoral neste ano. Ele está sendo responsabilizado por um think tank alemão que estuda a economia mundial pelo número maior de mortes no Brasil do que em outros países governados por não populistas. É, evidentemente, um ativismo político. Agora, a pergunta que não quero calar. Por que um think tank de economia composto pela grande maioria de economistas europeus está interessado em relacionar as mortes às questões sanitárias do país e não à economia do Brasil, por exemplo, que se manteve nas pernas, enquanto muitos outros estados-nação quase que sucumbiram totalmente? É muito estranho, é muito contraditório, mas entende-se. Os globalistas estão a todo vapor. Eles querem, porque querem definir a partida, o score final, ainda este ano. A Ucrânia, quem o diga, resta, portanto, saber se ficará assim. Ontem eu disse que nessa história, nessa briga, nesta crise mundial, nem Rússia, nem Estados Unidos, nem China são santos. E é verdade, não são. Eu expliquei as razões. Acontece que está nos parecendo hoje que um Vladimir Putin é quase um monge medieval, ou praticamente um santo, perto de gente como Biden e os seus globaletes. Daí porque hoje nós vemos aqui, sem muito espanto, o quanto a Rússia é querida e quão odiados são os Estados Unidos e a União Europeia, não é mesmo? Bem, agora para terminar, eu estou fazendo uma enquete. Logo mais, depois que postar o vídeo, colocarei aqui na aba Comunidade uma enquete. Você confia nas Forças Armadas? Faça essa pergunta em relação à instituição, e não a indivíduos particulares, esse ou aquele militar. A instituição como um todo. A pergunta se justifica pelo seguinte, nós estamos caminhando, sim, quem sabe, queira Deus que não, mas quem sabe para um conflito generalizado, um conflito global. Nós temos relações muito tensas hoje com vizinhos como Venezuela, por exemplo. As Forças Armadas de todos os países hoje estão sendo meio que chamadas para um certo protagonismo. Daí porque esse canal quer saber, você confia nas Forças Armadas? Dê o seu voto e, se possível, deixe o seu comentário. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser.